A gente fala agora de um crime hediondo que deixou os moradores de Divinópolis chocados. Na cidade não se fala em outra coisa, se não nessa ocorrência que terminou com a morte da menina Amanda, de 6 anos. Aline Fonseca acompanha esse caso desde cedo e traz as informações pra gente ao vivo. Aline, boa tarde pra você. Terminou agora há pouco aí uma coletiva, né? Você que tá acompanhando esse caso. Lamentável, né Aline? É isso, Ana. É até difícil falar. Boa tarde pra quem assiste, né? Porque com a notícia dessa realmente é muito triste. Terminou sim, agora há pouco, o delegado regional Leonardo Pio passou várias informações. E uma delas, uma afirmação da Polícia Civil. Amanda não foi morta pela queda do segundo andar, como alegou a suspeita. Ela prestou depoimento aqui na delegacia da Polícia Civil por várias horas. E daqui a pouco nós vamos contar pra você o que a faxineira alegou pra ter cometido esse crime. Hoje pela manhã eu estive no bairro local onde esse assassinato aconteceu. E eu comprovei a tristeza e principalmente a preocupação dos vizinhos com tanta violência. Veja na reportagem. Um crime que abalou a cidade de Divinópolis. Tá todo mundo chocado, né? Que a gente tem filho, né? E a criança não tem culpa de nada, né? Mexe até que o estado nacional da gente mexeu com todo mundo. É triste. O pessoal conhecia a criança de passar aqui pela rua? Todo mundo. A criança, né? Não tem defesa nenhuma e a mais ela que tinha problema na fala. Amanda Figueiras tinha seis anos de idade. Segundo os vizinhos, era uma criança alegre e mesmo com limitações na fala, gostava de se comunicar com todos. A menina desapareceu no fim da tarde de ontem. Segundo o relato da genitora da criança, ela havia buscado ela na escola, né? Estava em sua residência juntamente com a criança e durante a conversa ao telefone com o pai da criança, a vítima desapareceu. Só estava a mãe e a filha nesse momento na residência? Segundo o relato da genitora, sim. Somente ela e a filha. A rede de vizinhos foi mobilizada. Deu umas 70 pessoas aqui na rua, fechou a rua. Todo mundo saiu nesses bairros por aí, São Caetano, Lagoas Mandarins. Todo mundo desesperado caçando a menina. Não foi só na rua, não, entendeu? A gente entrou no meio do mato também. Foi complicado, viu, ontem. A polícia, com a ajuda de voluntários, procurou a criança em todas as casas que ficam próximas da residência da família. As buscas encerraram meia-noite, 15 minutos depois. Os vizinhos chamaram novamente a polícia. Eles contaram que ouviram um barulho e ao abrir a janela para ver o que tinha acontecido, encontraram o corpo da menina caído naquele corredor que separa as duas construções. De acordo com a polícia militar, a dona do imóvel confessou o crime. Ao ser abordada, após parlamentação, após diligências, a autora confessou a prática do delito e também foram encontrados vestígios na residência da autora, bem como no local onde ela teria sido arremessada por essa autora. No apartamento e no lixo foram encontrados vestígios da criança. O trabalho da perícia detectou cabelos da criança no local, chinelo e vestimento da criança também. A vizinhança ficou indignada. Chocada, chocada mesmo por ser uma criança de seis anos e por ser uma criança excepcional. Segundo os voluntários que ficaram seis horas procurando a menina aqui no bairro, a principal suspeita do crime chegou a colaborar com as buscas. Uma ajuda que chamou a atenção, principalmente de quem morava aqui na rua, porque as vizinhas que moravam uma em frente à outra já tinham brigado várias vezes. O motivo ainda será esclarecido, faz parte dos trabalhos investigativos da Polícia Civil e certamente após a conclusão do inquérito será esclarecido. O depoimento aí da principal suspeita de 38 anos durou cerca de três horas aqui na Delegacia da Polícia Civil e foi feita pessoalmente pelo delegado regional, doutor Leonardo Pico, com quem eu converso ao vivo a partir de agora. Obrigada pela participação aqui no MGTV, no MG1. Doutor, vamos falar então, nesse depoimento, essa suspeita, ela confirmou desavenças com a mãe dessa criança? A Polícia Civil, desde a notícia do desaparecimento da criança, da Amanda, de seis anos, iniciou os trabalhos de campo, inicialmente para a localização da mesma, uma vez que eu se noticiava inicialmente um desaparecimento. Após o trabalho de campo e a notícia da localização do corpo em uma residência de fronte à casa da mesma, surgiram as suspeitas e os indícios que, na verdade, não ocorreu acidente ou outro tipo de evento, e sim um homicídio. O que ela alegou? A investigada, que é vizinha da vítima, ela sustenta que estava de fronte à sua residência quando a vítima atravessou a rua, foi brincar com a sua filha de cinco anos e elas foram para o segundo andar, onde está localizada a residência da vítima. A vítima alegre que entrou com as crianças para dentro de casa, fechou a porta. Em um dado momento, enquanto elas estavam brincando, a investigada foi para o banheiro. As crianças teriam manifestado vontade de ir até o banheiro. Como a investigada alega estar usando o banheiro, ela orientou as crianças a utilizar um balde que estava na área de serviço. Isso no segundo andar? Isso tudo no segundo andar. E segundo a investigada, a vítima Amanda teria sofrido uma queda acidental no momento que estava na área de serviço, fazendo xixi, e teria caído no quintal. Isso teria acontecido pelo que ela falou no depoimento, por volta de que horas? Isso, segundo o relato da investigada, isso tudo teria ocorrido entre 18 e 18 e 30. Todavia é importante destacar que o trabalho de campo feito pelos investigadores da delegacia regional, pela perícia e pela sessão de medicina legal, desmentem totalmente a versão apresentada pela investigada. Hoje a Polícia Civil de Minas Gerais pode afirmar que a investigada Sara assassinou a vítima Amanda de 6 anos. Agora, doutor, pelo que foi falado aqui, vamos esclarecer dois casos. Levantou-se inicialmente a suspeita de um possível envolvimento do filho dela de 17 anos. A Polícia Civil já descartou essa possibilidade? A Polícia Civil, neste momento, já descartou por completo essa possibilidade do envolvimento do filho da investigada, mesmo porque ele não estava no local do crime, durante a tarde toda e até o final da noite, ele não esteve no interior da sua residência em contato com a investigada. Uma outra vertente também aventada é quanto ao acidente. Podemos afirmar novamente que não ocorreu acidente. A investigada Sara assassinou a vítima Amanda, isso por volta de 18, 18 e 30, manteve ela no interior de sua residência, quando por volta das zero horas resolveu dar fim ao corpo, uma vez que se sentiu acuada com toda a situação e comoção social gerada no bairro. Inclusive, nós mostramos agora há pouco, a polícia falando que esteve na casa dela, o pessoal, todo mundo procurou, olhou. Ela falou onde escondeu o corpo para que essas pessoas não encontrassem no momento dessa busca? A investigada, logo depois que a vítima adentrou para a sua residência, ela já tentou dissimular toda a situação após o assassinato. Ela chegou a colocar um lençol na janela, onde existe uma janela de blidex, colocou também um lençol na porta, percebendo que os moradores da região e a própria família da vítima gritavam por ela e, em um dado momento, policiais chegaram a chamar na residência dela. Ela simplesmente abriu a porta rapidamente e disse, não sei de Amanda. Só que as evidências desmentiram essa versão apresentada por ela. Muito obrigada pelas informações. Ana Tereza, durante o MG1 eu ainda volto com outras informações sobre esse caso que chocou não só Divinópolis, mas acho que todo o Estado, todo o país. Tá certo, Aline. A gente volta a se falar, então. A morte da menina Amanda comoveu a cidade toda. A Aline Fonseca está acompanhando o caso desde hoje de manhã e traz as informações ao vivo para a gente. Aline? Olha, Ana Tereza, a gente continua ao vivo aqui da Delegacia da Polícia Civil em Divinópolis. Eu recebi agora há pouca informação que, nesse momento, o corpo da Amanda foi liberado do IML e, nas próximas horas, o médico legista vai concluir o laudo. Lembrando que, na coletiva que terminou agora há pouco, a Polícia Civil já confirmou que a causa da morte de Amanda não foi a queda do segundo andar, como alegou em depoimento a principal suspeita. O principal motivo, hoje, estudado e será confirmado, nas próximas horas, aí pela Polícia Civil, é que esse motivo teria sido asfixia. A menina apresenta várias marcas roxas aqui e essa análise vai comprovar essa suspeita. A suspeita do crime, que é a vizinha de 38 anos, uma faxineira, nesse momento, ela continua aqui na Delegacia da Polícia Civil em Divinópolis. O depoimento dela já terminou e, nas próximas horas, ela vai passar pelo exame de corpo de delito e, na sequência, ela será encaminhada para o presídio de Floramar, em Divinópolis. E eu ainda volto, durante o MG1, com outras informações desse caso. Até daqui a pouco. Obrigada, Aline. O corpo da menina Amanda, que foi morta de forma brutal na noite de ontem em Divinópolis, já foi liberado para a família. A Aline Fonseca está de volta com as informações sobre o velório. Já tem uma previsão? A família já divulgou algo sobre o velório e o enterro da criança, Aline? Olha, Ana, não. Até o momento, a gente não tem confirmação. A família não falou se vai fazer o velório, se onde seria esse velório. A única confirmação que nós temos, por enquanto, é que o enterro do corpo da Amanda, de seis anos, será no fim dessa tarde de hoje, no cemitério Jus Afonseca, aquele que fica próximo ao aeroporto de Divinópolis. A principal suspeita do crime, ela continua nesse momento aqui na delegacia. E, segundo a Polícia Civil, pelas investigações que continuam e começaram a meia-noite dessa sexta-feira, ela vai responder por crime, homicídio qualificado, com emprego de asfixia e também por fraude processual. Já que a faxineira, ela tentou modificar a cena do crime e esconder algumas provas. Por esses crimes, a pena prevista no Código Penal Brasileiro varia entre 12 a 30 anos de prisão. E daqui a pouco, Ana, nós vamos falar sobre a mobilização, a solidariedade em Divinópolis por causa desse crime. Tá certo, Aline. Até daqui a pouco, então, várias homenagens estão programadas. A Aline vai trazer as informações daqui a pouco pra gente. E nós recebemos informações de homenagens à menina Amanda, que foi morta ontem por uma vizinha. A Aline Fonseca tem a programação. Aline. Ana, são várias homenagens que estão surgindo por Divinópolis aqui em homenagem à Amanda. Hoje, a partir das 7 horas da noite, será realizada na Igreja Sagrada Família, no bairro Danilo Passos, uma missa em homenagem à menina. Os organizadores pedem que a população vá de branco. O momento é de luto, mas é o momento também da comunidade, da sociedade, se mobilizar e pedir mais paz, mais segurança, principalmente para as crianças. E vamos ver agora imagens de um mural que foi montado na escola onde a menina Amanda estudava. Na escola, pais, colegas, professores e também famílias estão deixando recados, homenagens para essa menina. A escola é a escola São Francisco de Paula, onde a menina estudava, onde a menina passou boa parte da vida. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Delegacia da Polícia Civil, de onde nós falamos ao vivo, a polícia terá outras informações das investigações. Investigações que começaram nessa madrugada e continuam por toda essa tarde sobre esse caso, que infelizmente chocou. É momento de oração, né, Ana? É momento das famílias se unirem, é momento de todo mundo rezar também pelas famílias, pela família, pela mãe, pela irmã dessa Amanda, que estão chocadas com um crime bárbaro como esse que aconteceu.